Olá amigos, Marcos e Rogério. Estamos aqui para convidar todos vocês no dia 23, às 20 horas, a partir das 20 horas, um grande bate-papo, contando nossa história, nossa vida, nossos trabalhos, tudo para vocês. 33 anos de história, tem muita coisa bacana, engraçada, não são engraçados também, né? Muita, muita. É na próxima quinta-feira, tá pessoal? A partir das 20 horas, a gente espera cada um de vocês para a gente interagir legal. Muita coisa bacana. E no meio tem música também, lógico, né? Esperamos vocês. Abraço.